Quero agora ir ao Rio de Janeiro, né, falar daquela situação, Cláudio Castro falou sobre a operação do complexo do Salgueiro, 13 pessoas morreram nessa operação. E segundo Castro, se necessário, alguns suspeitos que migrarem para o Rio serão neutralizados pelas forças de segurança. Quero chamar o Matheus Kuelzer que vai trazer essas informações pra gente agora. Matheus, é um prazer falar contigo mais uma vez, né, já conversamos lá atrás em outras coberturas e agora sim eu dividindo tela contigo aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde, bem-vindo. Olá, Evandro, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui na programação. Como você falou ontem, então, o governador Cláudio Castro se posicionou em relação aos constantes conflitos que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro nas últimas semanas. Sobretudo esse que ocasionou a morte de 13 suspeitos no complexo do Salgueiro, isso em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao longo da programação aqui da Jovem Pan, a gente veio falando sobre o caos, o verdadeiro caos que foi instaurado nessas comunidades. O helicóptero da Polícia Militar até ontem esteve sobrevoando o local porque muitas pessoas, muitos suspeitos estariam, segundo o governador Cláudio Castro e os órgãos de segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro, vindo do Pará, adentrando a capital fluminense e também a região metropolitana para comandar o tráfico de drogas. E nas últimas semanas, segundo a equipe de investigação da Polícia Civil, esses suspeitos estariam tentando dominar um território da milícia, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a milícia tem se concentrado. Durante essa incursão que foi feita pela Polícia Militar e pela Acore, se teve um embate e aí se teve então esses três suspeitos que foram mortos, outras três pessoas acabaram baleadas, foram encaminhadas para os hospitais da região, inclusive acabei de apurar hoje pela manhã, uma delas ainda se encontra hospitalizada, teve a perna amputada e há uma situação constante aqui no Rio de Janeiro. Nessa semana tivemos o registro de professores que fizeram imagens de fato, onde naquele momento as crianças tiveram que ficar jogadas no chão, os professores tiveram uma situação muito complicada para tentar contornar, muitos pais não conseguiram no dia seguinte levar as crianças para essas escolas, serviços de saúde também tiveram que ser interrompidos, ou seja, um caos ficou instaurado. E a Polícia Militar e também a Polícia Civil falaram que de fato vão continuar com os órgãos de segurança pública, reforçando a segurança nesse local. E como eu falei, Cláudio Castro, governador aqui do Rio de Janeiro, que estava na região dos lagos, foi enfático falando que vai intervir em todo momento em que outros criminosos também estiverem aqui, principalmente esses criminosos que tinham a ligação com suspeitos aqui do Rio de Janeiro, esses que vieram do Pará, mas a gente tem registro também de outras pessoas que vieram de estados do Nordeste. É uma situação bastante complicada na semana passada, se também teve o registro aí de conflitos na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pelo mesmo motivo essas pessoas, esses traficantes que entraram em confronto com a milícia, inclusive o adolescente de 17 anos acabou morrendo nesse confronto. A gente vai seguir acompanhando toda essa mobilização, inclusive existe aí um estudo da Universidade Federal Fluminense, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que vem questionando muito também a força aplicada pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, inclusive um questionamento feito para o governador Cláudio Castro, que falou que vai continuar agindo enquanto que esses suspeitos estiverem aqui no estado do Rio de Janeiro. Matheus, muito obrigado pelas informações, pelas tuas apurações neste sábado. A gente volta a conversar. E na próxima.